Eu não devo nada a ninguém Eu não sou do mal nem do bem Tô no meio do caminho Tô fazendo a minha estrada sem pedir caro Minha mãe me abençoou Meu pai não quis me dizer quem eu sou Me mostrou que só eu posso fazer minha história Eu não devo nada a ninguém Eu não sou do mal nem do bem Tô no meio do caminho Eu tô fazendo a minha estrada sem pedir caro Minha mãe me abençoou Meu pai não quis me dizer quem eu sou Me mostrou que só eu posso fazer minha história Tô dançando com a vida Tô dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Que delícia viver Que delícia viver Eu não devo nada a ninguém Eu não sou do mal nem do bem Tô no meio do caminho Tô fazendo a minha estrada sem pedir caro Minha mãe me abençoou Meu pai não quis me dizer quem eu sou Me mostrou que só eu posso fazer minha história Tô dançando com a vida Tô dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia viver Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia viver Que delícia Que delícia Que delícia Eu tô dançando Música